É hora de culinária aqui no Vida e Saúde, é hora de se alimentar bem, é hora de comer gostoso, é hora de comer sem culpa e hoje a Elisa, a Elisa que é uma das coordenadoras aqui da Clínica Adventista Vida Natural, você já conhece ela, ela já esteve aqui fazendo algumas receitas, já participou de entrevistas com a gente, mais uma vez ela vai demonstrar os seus dotes culinários, eu estou com muita água na boca, Nério, vamos deixar agora quem está em casa também com água na boca, olha essa maravilha, pizza sem glúten, olha que coisa maravilhosa que você vai aprender a partir de agora. E olha só, os ingredientes são fáceis, a Elisa tem se destacado muito porque ela tem trazido receitas bem acessíveis do ponto de vista de facilidade de encontrar os materiais e também de custo, achei que as suas receitas não são receitas muito caras, mas se você não puder anotar aí agora, está no consultório, está numa sala de espera ou está assistindo a versão do programa de madrugada, não se preocupe, daqui a pouquinho essa receita vai estar disponível lá no nosso blog novotempo.com.br vida e saúde. Não tem computador? Pede para o seu vizinho te ajudar, pede para o seu sobrinho, pede para o seu neto, pede para o seu filho, essa é uma daquelas receitas que você não deve deixar de fazer. E eu vou parar de falar, porque a Elisa tem muita coisa para apresentar para a gente aqui hoje. Vale a pena, viu Teru? Essa receita é uma receita que muitas pessoas têm pedido, é uma, essa massa de pizza foi desenvolvida aqui na clínica, é uma massa que fica muito gostosa, tem um resultado muito bom, tem uma boa aceitação e as pessoas sempre pedem a receita, porque muita gente às vezes não pode comer glúten ou então quer comer uma, ou, né, tenta fazer uma dieta sem glúten, alguma coisa assim, para emagrecimento, alguma coisa assim, mas é uma massa saborosa também, uma massa leve, que muita gente, que mesmo se você não tem restrição a glúten, mesmo se você não está fazendo dieta, vale a pena experimentar. E outra, além de barata, você pode reaproveitar as sobras. Bom, ela vai mostrar isso agora, contando os ingredientes que a gente vai usar. Tá, porque essa nossa receita nós vamos fazer com arroz, o arroz já cozido. Então eu tenho aqui, aqui eu vou fazer a metade da receita, meia receita, uma receita... Para a gente não desperdiçar. É, eu vou dizer para vocês os ingredientes da receita completa, que dá duas massas de pizza, daquela assadeira de pizza, tamanho tradicional de pizza, tá bom? Então aqui eu tenho duas xícaras e meia de arroz já cozido, aqui eu estou usando arroz integral. Uma xícara de amido de milho, sabe aquele bem facinho, que tem várias marcas diferentes, tá bom? Um pouquinho de sal, para dar o sabor, um tanto de, mais ou menos, uma colher de sobremesa de sal. Aqui já está misturado, Teru, porque facilita. Aqui eu tenho meia xícara de óleo e uma colher de, daquelas de chá, de lecitina de soja. Tá. Tá bom? Coloquei a lecitina aqui porque fica mais fácil de tirar ela do potinho depois. Certo. Eu vou usar meia cebola para temperar a massa. E uma colher de sopa de fermento em pó químico. Fermento químico. Certo. Pronto, já acabou. É só isso a massa. Recheio é a gosto, você vai criar o seu. Aliás, eu estou até me esquecendo, a água também, tá bom? Ah, sim. Vai em torno de duas xícaras de água. Então, para duas xícaras e meia de arroz integral, a medida do amido de milho, vai duas de água. Em torno de duas xícaras. Eu vou deixar aproximadamente isso, porque às vezes pode estar um arroz mais úmido ou mais seco. Ok. Então você faz, coloca uma parte da água e vai pondo o resto até dar ponto. Tá bom, vamos ver. Vamos lá? Agora eu vou pôr tudo no liquidificador. Eu trouxe já aqui, dá para pegar aqui a receita. Então eu vou começar colocando a cebola. Deixa eu picar mais um pouquinho a cebola, para poupar um pouco o liquidificador, né? O motor do liquidificador. Meia cebolinha. Aí eu vou colocar parte da água. Eu vou medir aqui. Uma xícara de água, aproximadamente, tá? Porque colocando o líquido embaixo, ele fica mais fácil para... Para bater. Para bater. Aí eu vou colocar o óleo, já junto com a lecitina. Se você coloca a lecitina no óleo, ou unta a colher que você vai pegar a lecitina, ela fica mais fácil, tá? Porque a lecitina é muito grudenta, muito pegajosa. E eu acho ele um ingrediente tão interessante, ele faz bem para as artérias, né, Elisa? É, ele tem algumas propriedades interessantes para ser usada, e propriedades culinárias mais interessantes ainda, porque... Deixa a massa macia. Deixa a massa mais macia, e ajuda a dar ponto em muitas massas. Aí eu venho com o arroz, que é o ingrediente principal. Pode ser aquele arroz que sobrou do almoço, né, o restinho. Ele pode estar com tempero já, porque eu já vou temperar aqui, né, então não tem problema. O amido de milho. E aqui eu vou colocar o sal, um pouquinho de sal, e o fermento. Muito bem. Eu vou bater um pouquinho aqui, e vou ver o ponto, tá? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu ver se tá bom. Eu posso bater bem, tá? Para ele, quanto mais eu bato, o arroz vai ficar em pedacinhos menor. Não vai, não vai ficar com aquelas gominhas do arroz, né? Isso. Ó, ele já tá bom. Eu não preciso nem colocar o restante da água. É porque você tá fazendo a receita, é, metade. Meia receita, então a quantidade é um pouco menor, tá? Dá pra enxergar o ponto aqui? Ela é líquida mesmo. É líquido, mas é grossinho. A gente só vai enxergar mesmo esse ponto quando você colocar na massa. É um ponto de mingau. Olha como ela escorre. Agora você vem com... Aqui eu trouxe uma assadeira. Uma assadeira, essa daqui é pequena, né? Mas pode ser aquela assadeira de pizza. Não precisa ser antiaderente. Eu vou colocar... Não gruda se não for antiaderente? Não, porque eu vou untar, né? Vou untar. Só com óleo? Antiaderente é mais fácil. Só com um pouquinho de óleo ou azeite, espalho no fundo da forma e vou fazer uma camada fina. Se eu for fazer uma pizza. Tá. Se eu for fazer uma pizza, eu ponho mais ou menos um dedo de massa no fundo da forma. Agora a gente vai ver o ponto. Presta bem atenção. Deixa eu segurar, Elisa, pra você ter firmeza aí no seu... Isso. É que aqui, se você colocar ela pra escorrer... Tá como se fosse um mingau, gente. Consistência de mingau que já tá firme. E você... E ó, aqui deu... Deu mesmo assim... Um dedo fino, tá? Um dedinho, né? É o suficiente pra pizza, né? E aí vai assar isso aqui antes de eu colocar o recheio ou onde eu coloco o recheio? Como é que você fez isso aqui? Eu posso fazer de duas formas. Essa daí, eu já assei. Eu levo ao forno. Ao forno médio. De médio pra baixo. Pra ela cozinhar um pouquinho, né? Levo até dourar. Quando ela dourar, ela vai soltar da assadeira automaticamente. A gente já tem um pronto aí. Não vai ter problema. Eu tenho aqui duas já prontas. Olha só. Eu vou mostrar pra você. É muito simples de fazer. Tão simples que hoje eu dei a receita pra Mariana, aqui da produção, e ela fez essa massa aqui. Olha que linda. Mariana já tá pronta pra casar, gente. Ficou bonita a massa da Mariana, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Olha que linda, macia. Douradinha. Perfeita. Ih, tô encantada com essa massa. Essa, a massa foi pré-assada, depois você pode colocar o recheio a gosto aqui e levar ao forno novamente. Tá. Mas essa daqui eu fiz com uma quantidade de massa que eu tinha numa forminha de torta e já coloquei o recheio com a massa crua e levei pra assar tudo junto. Aí você colocou um pouquinho mais de massa. Coloquei uma quantidade um pouco maior, um dedo e meio mais ou menos de massa e ficou parecendo uma quiche. Ficou mesmo? É uma tortazinha de legumes. Eu coloquei aqui abobrinha, ervilhas e... Azeitonas. Azeitonas. Então, nesse caso aqui, a gente teria já pré-assado ou assado mesmo. E aí você trouxe aqui umas opções de recheio como se fosse essa daqui. Você trouxe palmito, azeitona. Aí você recheia de acordo com o sabor. Muita gente tem uma química pra substituir o queijo, Elisa. Muita gente sente muita falta do queijo. Isso. A gente faz algum... Normalmente, nas pizzas aqui, nas pizzas que são servidas aqui, a gente faz pizza de abobrinha, pizza de palmito, de tomate seco. A gente usa um patê, o patêzinho que é a base de maionese. Isso, já foi feito aqui anteriormente. E a gente usa o tofu pra engrossar o patê, que ele fica bem consistente. O Filipe acho que chamou de tofu peri. Isso. A receita, né? E ele dá pra você usar, ele fica cremoso, fica muito saboroso. Dá pra desenhar em forma de tofu peri. Tem o temperinho. Posso provar, Elisa? Sim, tá aqui o... Uma boa pizza não deve deixar de ter orégano, manjericão, algum desses temperos. Eu acho que vou precisar de uma faca pra cortar aqui, Elisa, porque esse utensílio aqui, ele não corta. A massa tá macia. Tá aqui a... Obrigada. Tá bem macia, olha só. Olha só, tá bem fininha. Você que gosta de uma massa mais espessa, pode fazer uma pizza mais grossinha, não tem problema. E aí, usa o que você quiser. Vou comer com a mão, estilo americano. O americano come pizza com as mãos. Tem até um tomate seco querendo fugir aqui de mim. E agora eu vou ver se tá aprovado o sabor. Beleza, tá nota 10. Cheirinho, tá nota 10. Vamos ver o sabor. Hummm. Ela é uma massa saborosa, né? Porque ela já tem um temperinho na massa e ela é versátil também. Você pode... Sabor nota 15, tá? Ah, que bom. 100% delicioso. A textura e a consistência da massa estão muito boas. Já deu uma esfriada aqui enquanto a gente tava conversando. Eu tô imaginando isso aqui mais quentinho. Acabou de sair do forno. Você serve. Fica quieto. Não fala que é sem glúten. Não fala que não tem queijo. Ó, Elisa tá mostrando aqui a torta. São muitas as possibilidades, gente. Graças ao bom Deus. Ele deu ingredientes, assim, que dão muitas possibilidades. E ninguém tem desculpa pra não comer saudável, né, Elisa? Pois é. Tem muitas opções que nos ajudam a viver melhor, a nos sentir bem depois de comer uma... Às vezes tem vontade de comer uma pizza, mas toda vez que você come pizza, você sente mal. Sente, né, muito pesado, indigestão. Muito bom. E olha, essa é uma massa integral. Feita com arroz integral, poxa vida. Aham, praticamente. Tem uma boa quantidade de fibras, vai trazer muitos benefícios, né? E dependendo do recheio, se você fizer um recheio também com vegetais que te tragam bons nutrientes, né? Você vai ter... Poxa, não precisa de mais nada, gente. É só comer e ser feliz. E ainda oferece pra quem você ama. Não esquece, entra lá no nosso blog e manda essa receita pra alguma pessoa que você conhece. Quando a gente ama, o amor é a ação. A gente precisa repartir conhecimento bom com quem a gente ama. Elisa, muito obrigada por você ter compartilhado mais essa delícia com a gente. O Vida e Saúde encerra aqui, mas você vai pra cozinha, você ajoelha, pede pra Deus força pra realizar as mudanças tão importantes, tão necessárias pra sua vida. E que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau! 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 Tchau!